E o objetivo de hoje é o que é desmembrar, também atendendo a pedidos, o Radiology The App O aplicativo necessário para que o seu smartphone possa conversar com o seu painel Recomendo a quem não viu que veja até primeiro, antes de ver ou veja pelo menos a parte da conexão Bluetooth Mas a gente vai fazer desde o início e vocês vêm comigo O aplicativo Radiology The App, ele tem disponível tanto para o Android como também para o iOS Ele utiliza uma conexão Bluetooth com o painel da moto e vai lhe permitir obter os dados de uso e manutenção da moto Alterar a configuração da moto e gravar a telemetria do uso da moto para uma revisão posterior Então vamos lá, dois botões para chamar o menu de configurações Ok Botão esquerdo a gente vai aqui para veículo, tal, tal, tal Bluetooth, botão direito eu seleciono Pareamento aqui, eu sugiro deixar, está como ON, se tiver OFF você ativa Eu sugiro deixar o pareamento como Open, que é a próxima opção aqui E ele está dando, ele já colocou, a gente pode até alterar aqui para Limited ou Open Eu sugiro deixar no Open, é mais fácil de fazer o pareamento Então vou selecionar, ele vai voltar E ele está aqui 2 minutos e 30 minutos aguardando um pareamento Então eu estou aqui no smartphone Vamos lá, vamos chamar aqui, parte de Bluetooth Vamos ver se aparece o painel, o dispositivo para conexão Apareceu aqui embaixo, Versys 650 Olha aqui galera, uma palavra-chave aqui, uma chave de passagem Então eu tenho que digitar para fazer associação 765613, parear aqui no celular Vamos ver o que acontece, olha ali Apareceu um novo device, LT Note 20, que é o meu aqui, LT, né Luiz Tamiossos, Note 20, é esse, Samsung Galaxy Note 20 Feito isso, vamos olhar aqui no smartphone Não para cima O que tem aqui no Versys 650 Tem só renomear, conectar, disparear Se eu conectar agora, ele vai dizer que um aplicativo é necessário para usar esse aparelho Exatamente, é só pelo Pelo menos que eu saiba, fora algum hack Pelo Radiology de app Então a gente volta aqui, volta a Bluetooth Até encerra essa parte O minimiza Segura apertado Para voltar ao nível anterior Dois botões no menu aqui Para voltar para o painel Então chamando aqui no smartphone a app Radiology Ele demora um pouquinho para carregar Agora o que a gente vai fazer Vai estabelecer o Bluetooth Olha aqui, está aparecendo No Trip B Embaixo, aqui nessa área Que eu já alerto Que é uma pequena área de mensagens No app Eu venho no capacete Eu já tenho um usuário criado Que é o Tio Lu Olhando aqui à direita Dá para botar uma fotinha e tudo mais Que é o nome dessa conta no app Radiology Então aqui Gênero, nascimento Quantos anos que roda Tudo mais Tem outras informações aqui Aqui as configurações de privacidade Se você concorda Participar de um ranking De pessoas que também estão andando Isso é meio a parte social Você pode seguir outras pessoas E compartilhar Os seus rides Suas viagens Você permite Seus dados pessoais Localização e tudo mais Mas isso não importa agora Só tem que ter essa conta criada Adicionar um novo veículo Essa parte importante Né? Temos aqui a Versys 650 Então vamos clicar E clicar em conectar Do you want to connect with Versys 650? Ok O paramento está em processo Olha aí Conexão estabelecida Veículo name Nickname O apelido Essa aqui É a Boneca Opa V não Boneca Reload Velho 50 650 Ano 2022 650 cilindradas Aliás Está lá em Boneca Reload Um abração Para o Rafael Aqui da cidade de Montenegro Aqui No Rio Grande do Sul Que foi a sugestão Desse apelido Do Boneca Reload Aqui Tem mais lá Multipropósito Submit Perfeito A princípio Parece que está ok Vou dar submit Denovo Não foi muito claro Está piscando Está gravando Vendo então O menu da esquerda O odômetro Vamos sair aqui Do painel Vamos voltar aqui Para dar uma conferida Trip A Está com 138 km Já tem algumas Configurações Que dá para A gente ver aqui Trip A e B Zerados Tempo total De uso da moto Ligada 4 horas 18 minutos Range Aqui não tem Ainda Não liguei a moto O combustível Está no fim Fechando Aqui com aqui Né Consumo também Não tem Porque a gente Não andou com a moto Ainda é a primeira Conexão Velocidade média Zerado O ângulo da moto Para a esquerda E para a direita Estou até curioso Para ver se isso aqui Vai mostrar Aqui Quem viu o vídeo Do painel Vai lembrar Que a gente explicou Que tem o serviço De manutenção Kawasaki Services Está setado Para 900 km Ou A partir de 1 de março Do ano que vem Aparecer Aparece aqui Como a gente explicou No vídeo do painel Uma mensagem Um alerta Dizendo Alertando Da revisão No caso A revisão da moto Que tem 2 anos De garantia Verses 650 Tourer Já tinha antes A 2023 Continua Troca de óleo Você configura Aqui também Quando fizer a troca De óleo Aqui pelo próprio App Radiology The App Ou lá pelo painel Mais fácil Por aqui Vai setar A próxima troca Em quilômetros Ou data Então ele mostra O que vem ser Primeiro Mesmo A coisa Para o Kawasaki Services E aqui Configurações Do Rider Setting Como a gente explicou Você pode configurar Algum outro tipo De manutenção Por exemplo Do uso do aditivo Da limpeza Da lubrificação Da corrente Tá Bateria 12,2 volts É isso mesmo Vamos olhar aqui embaixo As duas faixas De informações Velocidade média Tempo total Bateria 12,0 Aqui está até mais preciso 12,2 Feito isso O próximo E olhando aqui Já explicando para vocês Do Radiology Do Radiology Do App O próximo item Aqui A gente tem Então Um Log Dos Passeios Ou chamar de passeios Ele fala Reading Aqui Log Que você pode ver Ele não vai mostrar Nenhum Porque eu ainda não gravei Nenhum percurso Grava com esse Botão aqui E vai ser o próximo item Que a gente vai fazer Saindo do Riding Log Vindo aqui Após criar Um Toning File Você pode Trocar configurações Ou seja Nesse item Você poderia criar Arquivos com Pré-configurações Que a partir De um perfil Você poderia Já configurar Na moto Pelo visto Não tem Praverses Claro Aqui Ninja H2 Ninja 1000 São poucas as motos Que você consegue Criar um profile Com configurações Pré-definidas Porque você Poderia criar Uma configuração Por exemplo Já com calibragem De suspensão Já com modo De condução Algumas motos Também tem O tempo de resposta E tudo mais Não é o caso Da Versus Então esse item Fica de fora Tá Isso só Para as top motos Com vários itens Configuráveis A parte de manutenção Que você pode Ter um pequeno diário Que você pode Incluir itens Para um acompanhamento De manutenções Então você vai Aqui na chavezinha Pode botar um título Qual é o veículo No caso a gente Só tem uma Versa e 650 A data O odômetro Que estava Né Não sei se ele Não vai pegar Depois com a gente Salvar a quilometragem O lugar E aqui colocar Olha Fiz a lubrificação Da corrente E tal Permite Ter um log De manutenção Que você vai editando E vai incluindo E depois ele passa A aparecer aqui Na sua lista Olhando aqui A gente já olhou Os menus Olha aqui Que interessante A parte general Apesar dele Não permitir Criar profiles Com pré-configurações Das regulagens Da moto Que você Quer ter Por exemplo O uso esportivo Viagens e tal Do lado direito Você tem aqui O general Com alguns itens Então Até já me perguntaram Por que Que eu tinha Colocado Como limite Aqui no tacômetro Ou quantas giros Cinco mil giros Que é o que ele está Mostrando aqui E não Quatro mil giros Né Isso Para ele não ficar Piscando toda hora E porque a faixa de giro Até quatro mil Já adiantando Aqui eu acho Muito Baixa Então eu deixei cinco mil A moto Obviamente está Eu estou tendo Todos os cuidados Porque ela está Ainda em fase De amaciamento Então até os mil Quilômetros Tem que andar Muito de boa E depois Moderadamente Ir aumentando Então por aqui A gente poderia Setar Ao quatro setenta e cinquenta Cinco mil E setar Bacana isso Então De novo Confirmando Que aqui Pelo radiology De app Você consegue Por exemplo Notificações Que aparecem Nessa parte Debaixo da barra Além do símbolo Do bluetooth Se Tocarem Tiver uma ligação Enquanto você estiver Andando com a moto Né Claro Não é um painel Aí não é um android Alto Não é um negócio Que você vai atender A ligação Mas você deixa Setado aqui Vai aparecer um alerta Claro que tem que estar De olho Aqui nessa área De notificações E você Vai ver aí Que teve um telefonezinho Teve uma chamada E também Eu vou ativar aqui Opa Aqui Mail O SMS Também vai aparecer Outro ícone do lado Aqui o que eu já tinha Configurado no painel Então você pode configurar As unidades Para quilômetro Quilômetro por litro Temperatura em graus centígrados O formato da data Então ele tem Algumas configurações Que podem ser feitas Por aqui Então gurizada O próximo passo É o que? Chegar aqui E gravar Realmente Um evento de log Que a gente vai fazer isso E eu vou continuar Falando para vocês Desse detalhe Do evento de log E mostrar depois Como é que ficou Que informações A gente consegue ver De uma gravação De um passeio De um evento Obviamente com o painel E o smartphone Sincronizado Por esse botão Aqui você inicia Vou clicar aqui Está aqui Um novo evento O quilômetro Alímetro zero Você inicia E são eventos Que ficam gravados E você consegue Então depois Ter uma série De informações É bem bacana Essa parte Continua comigo Enquanto a gente Faz a gravação Vamos lá Que eu quero falar Para vocês Algumas coisinhas Importantes É importante Comentar Que esse Aplicativo Esse conjunto Aqui em uso Com o painel Radiology The App O painel No caso Aqui da Versys Que ele não tem Recurso de GPS Ativo Nem mesmo Como Com o mapa Na tela E nem com Indicador visual De direção Que tem algumas Modas que mostra Uma seta Apontando para o lado Da próxima curva Tal Próxima virada E a distância A restante Ele apenas Grava a rota E mostra A localização Em tempo real Se olhar no mapa Mas não tem Nada de navegação E Como a conexão É bluetooth De baixo alcance O app Só Ele vai acessar Os dados Da moto Enquanto a moto Estiver próxima Do smartphone Sim Talvez seja Óbvio Para alguns Mas Eu prefiro Explicar E atingir Um público Que talvez Não está tão Familiarizado Ou seja Não é possível Mandar comandos Remotos Ou consultar Informações Como por exemplo O sistema OnStar Da Chevrolet Que tem no meu carro E algumas informações Só vão aparecer No app Se a ignição Da moto Estiver ligada Ou seja O painel ativo Isso vale também Para atualizar As configurações Da moto O painel ligado E a conexão Do bluetooth Ativa Falando em conexão Do bluetooth Ativa Eu já notei Aqui Quando eu ativei De novo Quando eu saí Tá Que Ela não conectou Automaticamente Como costuma Acontecer No Android Auto Ou Num Apple CarPlay Mas basta Entrar No primeiro menu Lá e dar Conectar Conector de primeiro Não tive que fazer Nenhum novo Sincronismo Nada mais Em resumo Tu tem aí Três tipos De informações Do app Informações Do veículo Que é Checar o status As informações Mais recentes Da moto As mesmas Que aparecem Nas barras Do painel Como o laudômetro Tripe A e B Quantidade de combustível Velocidade média Consumo médio E etc E também Os dados Dos services Da Kawasaki Troca de óleo E services Do usuário A segunda Função dele É o log De rodagem Que é isso Que a gente Está mostrando Aqui Está gravando Aqui Que é Um log De eventos De pilotagem Num determinado Percurso Para depois Poder assistir Ver o que Foi gravado E aí A gente vai Mostrar a seguir Que marcha Estava Qual é a inclinação Qual é a rotação E tudo mais E a terceira função Do Radiology De app Permite fazer Os ajustes Que você Poderia fazer Também Pelo Painel De controle Só que Muito mais Facilmente Por aqui Pelo app Por exemplo Limite de giros Como a gente Já mostrou Das luzes Da advertência As unidades De medida Data Hora E tudo mais Uma coisa Que eu tenho Que testar É a gravação Em primeiro E segundo Plano Para ver Se muda Alguma coisa Se deixa De gravar Tem pessoas Que dizem Que o aplicativo Só funciona Em primeiro Plano No meu Caso Eu deixei Por um momento Com a tela Ligada E andando Com a moto E num outro Momento Em primeiro Plano Mas com a tela Do smartphone Desligada Então é isso Gurizada Fica comigo Que agora A gente vai ver Os dados De rodagem Então vamos lá Gurizada Meninas e meninas Titios e titias Para a parte final Do vídeo Onde a gente Vai mostrar aqui Estamos com O app Radiology Aqui na configuração E tal A última conexão Está falando Da Versi 650 E A gente vai Então ver Como é que ficou A gravação Do log Do percurso Que eu fiz Então a gente Vem aqui Na segunda Flechinha No segundo item Aliás Esse que ficou Em verde Do lado Do botão Verde Tem aqui O primeiro Rolé 11.36 Que eu fui Fiz 8 km E acabei não Filmando Para mostrar Para vocês E o segundo Aqui Foi agora Dia 16 Do 9 8 km Também Vamos olhar Para esse segundo Então clico nele Ele já Dá um sumário Com qual moto Foi Você pode ter Mais do que Uma moto No sistema Ao mesmo tempo A data Onde é que eu estava Né Aqui a quilometragem Velocidade média 71 km por hora Né O consumo médio 22,4 km por litro Aqui ele não Gravou O ângulo De inclinação Então Aparentemente Para verses Não tem Esse dado É uma pena Que não tenha Então aqui Olhando o gráfico Aqui em cima A gente tem Um resumo Né O trecho Percorrido Até a chegada É possível Colocar Para executar Mais rápido Em duas vezes Ou cinco vezes Aqui Né Vamos deixar Duas vezes E eu vou dar Um play E ele começa A mostrar Né Não está mostrando Nada aqui Vamos botar O speed Você vai setando As coisas Que você quer Quer ver Né Aqui eu estava Com a moto Parada ainda Ó 4, 6 A velocidade Acontecendo Aí eu quero ver As marchas Também Você pode ir Rodando para o lado Né Velocidade média Os giros Vai ficando poluído Você ativa Você ativa E desativa Tem mais aqui Aceleração Temperatura da água Tal que também Olha aqui A temperatura Do líquido De arrefecimento A 72 graus 71 Né Eu posso Obviamente Desativar Os outros itens Se eu quero Olhar Só algum detalhe Aí eu quero ver Só velocidade E como é que Estava a temperatura Em 74 graus Do líquido O que mais Que tem Para o lado Aqui Não é todos Os itens Que ele mostra A animação Seria a motinho Girando aqui Mostrando inclinação Como ele não grava Inclinação A gente tem O sumário Tem os gráficos E isso permite Segundo a própria Calça Que você Aprimorar Aí olhar o trecho Olhar a velocidade Claro que faz Muito mais sentido Num percurso Daqui a pouco Até numa pista Mas é interessante Aí fica por sua conta Então olhando o mapa Aqui para finalizar É possível Você dar um zoom E ver em que a região Você estava passando aqui Interessante isso também Consegue mostrar Aqui não está mostrando muito Porque está longe da cidade Está em 5x Aqui a velocidade Do play Aí realmente Você consegue Ver aonde você está passando Com as ruas E tudo mais Espero que tenham gostado Se gostaram Lembra de deixar Aquele like power E se não é inscrito Vem com o tio Lu Vem fazer parte Do Tamiossa Motociclismo Valeu Obrigado Tchau 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 Obrigado.